Spider-Man! Salva a gente! Algum tipo de cristal atravessou a parede e furou um cano de gás. Um cristal? Vou dar uma olhada. Valeu, Spider-Man. O cristal tá ali atrás. A gente não tocou nele. Como assim? A gente não te deu uma lição? Você ainda tá aqui, Marco? Miles. É, Jane. Tá, tudo certo aí? Acho que eu tô enfrentando Sandman de novo. Ele já escapou? Não. Ele tá na minha frente, aqui na balsa. Mãe, pensei numa coisa. Espera aí que eu vou falar com os médicos. Ok. Agora você me irritou. Tá, eu falei com eles. Tem algum cristal de areia perto de você? Tem! Eles disseram que a mente do Marco tá quebrada. Partiu em pedaços mesmo. Eita! E por que esses carinhas de areia tão me atacando? Não. Devem ser partes do subconsciente dele tentando proteger o saco cristal. Mas disseram que se você achar todos os pedaços, deve dar pra rigorar a mente do Marco. Ser um cara de areia parece complicado. O que o seu subconsciente tava protegendo? O que o seu subconsciente tava protegendo? Eu tava com você. Mas de repente... Você sumiu. Um cristal que fala... Certo. Parece que ele guarda uma parte das lembranças do Marco. A MJ diz que tem mais cristais espalhados pela cidade. Vou ficar de olho. Aí, quer ficar com o último pedido? Parece que um cara tá preso numa limusine. Parece que é um cristal de memória do Marco que o Miles falou. Eu vou dar uma olhada. Eu achei que ia ver vocês de novo. Tô por areia nas botas, nas luvas... Isso é um pesadelo! Hora de checar aquele cristal. Estão nos observando, Kimia. Mas não se preocupa... Desculpa, é o meu trabalho. O Marco achou que estava sendo vigiado. E quem é Kimia? O Marco achou que estava sendo vigiado. Você está precisando de uma ajuda? Vamos lá, peguem o Spider-Man. Tantos trocadilhos, eu nem sei por onde começar. Teremos que vencer. Tantos trocadilhos, será que dá para facilitar? Tantos trocadilhos, será que dá para facilitar? Tantos trocadilhos, você pode ter uma ajuda? Tantos trocadilhos, você pode ter uma ajuda? O Marco fez vários inimigos. Será que finalmente pegaram ele? Vamos lá. E a competição do Castelo de Areia começa? Agora! Nada de trapacear! Vocês tinham que dificultar, né? E a competição do Castelo de Areia. Vamos quebrar o cristal. Aí eu disse pra polícia que estavam lá atrás da gente. Mas eles não me escutaram. Ninguém me escuta. Hora de tomar uma atitude eu mesmo. O Marco se escondeu bem nos últimos anos. Eu teria ajudado se soubesse que ele estava encrencado. Oi, eu estava falando com o meu contato na volta. O Marco anda agressivo e incoerente desde que chegou lá. Mas parece que ele está começando a melhorar. Não sei o que você está fazendo com os cristais, mas continua. Não sei o que você está fazendo com os cristais. Vai continuar com os cristais. Não sei o que você está fazendo com os cristais. O que você está fazendo com os cristais? É isso aí. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Um cristal de areia. Mais memórias do Marco espalhadas por Nova York. Galera, vocês viram que estão jogando areia em tudo. Vocês realmente deviam ir atrás de um lugar mais tropical. Vamos lá. Melhor eu conferir o cristal agora. É a minha vez de seguir eles. Descobrir quem são. Eu vim parar nessa escola abandonada no Harmer. E já estou começando a me arrepender. O Marco deve ter se sentido tão sozinho. Contra a parede. Eu sei como é. Alguém aí trouxe o protetor solar? Onde vocês podem passar das minhas costas? Eles não desistem. Hora do cristal. Eu achei eles. E eles estavam me esperando. Por todo tipo de arma. Onde foi que eu me meti? Armas? Seja lá quem for, com certeza se preparou para o Marco. Onde foi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se estiver me ouvindo, Marco, não vai dar show, hein? Eu estou tentando ajudar. Pronto. Cadê o cristal de areia? Eu pergunto o que eles querem e eles só respondem. Ele é um monstro dentro de mim. Mas eu não sou mais a saída muito tempo, como eu te prometi. Ele prometeu para a filha. Por isso a gente não viu Sandman há tanto tempo. Ele desistiu por ela. E aí 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 Foi mal, gente Mas eu não vou embora sem o cristal de areia. E aí E aí E aí E aí Beleza, Marco. O que está rolando nessa sua cabecinha? O que está rolando nessa sua cabecinha? Mas Tô tão envergonhado Mas não tive escolha Eu tenho que voltar pra você O Marco tava confuso Ele não queria machucar ninguém O que é isso? Acho que eu acabei de ver um cristal de areia do Marco Não é por nada não, mas a praia é para aquele lado Eu sei que não parece, mas não é dia de curtir na praia Não é dia de curtir na praia Finalmente, posso abrir o cristal em paz Desvistei os pretinos na escola e voltei para casa Entrei pela porta da frente Mas você não estava lá E eles estavam Eu espero que a filha esteja bem Vou achar mais cristais e descobrir o que aconteceu O Marco está recuperando a memória e ficando agitado Os médicos estão entendendo o que aconteceu Parece que nem tudo foi culpa dele Te aviso se tiver novidades Eu vou achar mais Pelo amor, quantos vocês são, hein? O que você está protegendo? De volta à nossa programação normal. Hora do Cristal de Areia. Comecei a gritar e perder a calma. Se eles fizeram alguma coisa com você... Eu sinto a areia tomando conta. Aí eles jogaram um produto químico em mim. Eu não sei o que era, mas eu estou me esforçando para ficar no mercado. Está tudo escurecendo. Eu não vejo... mais... nada. Não é fácil apagar o Sandman. Mas o que aconteceu com a química? Qualquerwa, está tudo escurecendo. Não é? Não é, eu não sei. Pode nadar. Pode nadar. Agora a gente esta a adenção de papel. Muito bem. Agora vai ter uma maladeira de lação. Aqui tem um botão de papel. A gente está começando com uma Kinoa para ferrar. Tchau, tchau. Tchau. A gente vai saber como encher tudo de areia. Isso sim é uma bancada areia. Tchau, tchau. Já era. Agora o cristal de areia é meu. Eu acordei num tipo de masmorra. O marco deve ter ficado desesperado, preso e sem saber onde a menina estava. Eu acordei num tipo de masmorra. Eu acordei num tipo de masmorra. Eu acordei num tipo de masmorra. Tchau. E aí? Vamos lá. Eles estão protegendo pra valer. O cristal tá livre agora. Dizem que o chefe deles está vindo e quer me conhecer. Eu não vou esperar. Eu lamento por quebrar a nossa promessa. Mas eu vou revirar essa cidade pra te achar. O Marco não sabia o que tinha acontecido com a filha dele. Por isso ele surtou. Levaram o Marco pra Balsa antes que ele conseguisse achar ela. Eu tenho que ver se ela tá bem. Talvez tenha mais cristais onde tudo isso começou. Outro cristal. Mas nenhum lacaio de areia? Não que eu esteja reclamando. Onde é que eu tô? Essa luz? O que é isso? Cadê você? Onde você foi? O cristal me colocou na mente do Marco. Onde você foi? Você sabe que você faz um cabelo. Esses espinhos gigantes, o cristal que tá no meio? Tá desmoronando, não posso parar O subconsciente dele tá começando a arrepidar Agora sim, falta pouco Agora caiu tudo Olha ali o cristal Eu tentei ser o melhor pai pra você E minha, tentei mesmo Se encontrar isso, procura sua mãe Eu esperava te ver, filho Oi, eu tava tentando te ligar O meu contato na balsa disse que o Marco tá repetindo um endereço no Queens Vou te mandar agora Melhor cê dar uma olhada A mãe dela A químia deve tá lá Valeu, MJ Será que dá pra transferir a ligação pro Marco na balsa? Peraí que eu vou ver se dá Tudo pronto Vou transferir a ligação Spider-Man Desculpa pela... Bagunça Valeu Você me ajudou a colocar a cabeça em ordem? Desculpa por não te escutar Eu não conhecia bem o cara por trás da areia Mas acho que a químia tá na casa da mãe dela Eu tô indo pra lá Se ela estiver lá Me faz um favor Dá os cristais pra ela Pra ela Se esbarar de mim Claro Se cuida bem, Flint Demão Catar Devo O que é isso? O que é isso? O que é isso?